Patriota, essa mensagem vai para você. Domingo, dia 2 de outubro, teremos as nossas eleições. Eu sou o Major Fábio Russo, candidato a deputado estadual, candidato do presidente Bolsonaro aqui no Amazonas. Eu queria de coração agradecer todo o apoio recebido na nossa candidatura esse ano, tanto aqui na capital de Manaus, quanto no interior do estado, nas diversas viagens que a gente fez, nas atividades de campanha de rua, caminhadas, bandeiraços, carreatas, motossiata, na recepção do presidente Bolsonaro aqui em Manaus semana passada. Essa mensagem também é para você que, nesses três dias que faltam para a eleição, tentar conseguir expandir o máximo possível dos eleitores do presidente Bolsonaro e dos candidatos do presidente Bolsonaro. Falta pouco, só três dias. Traga um parente seu, um amigo, mostre o nosso trabalho, mostre a nossa campanha, os nossos projetos. Acredite que podemos fazer diferente no nosso estado. Agradecer a você é muito importante, mas mais importante que isso é receber a oportunidade de poder trabalhar pelo nosso estado. Uma outra coisa importante a se destacar, não venda seu voto, não entre nesse jogo sujo que os políticos e candidatos ligados à política velha fazem. Colocam dinheiro à frente da democracia. Vender o voto é vender a sua dignidade, É vender a oportunidade de botar pessoas sérias, honestas, competentes e patriotas para trabalhar pelo nosso estado. O presidente Bolsonaro levanta sempre essa bandeira do combate à corrupção e vender o voto é corrupção. Então, novamente, agradecer todo esse apoio que eu venho recebendo na nossa candidatura. Estamos com excelentes perspectivas para domingo agora. E iremos reeleger o nosso presidente Bolsonaro, número 22. Eleger o nosso senador, coronel Menezes, número 222. Reeleger o nosso deputado federal em Brasília, o capitão Alberto Neto, número 2210. E dar uma chance aqui para o major, para o engenheiro militar, como deputado estadual no Amazonas, 22 mil. Selva!